olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse pontinho que foi a michele cosme né que me pediu tá bom e já dando uma dica aqui pra vocês vão ver se vocês imaginam que eu imaginei quando fiz esse essa amostra aqui né no caso então eu imaginei fazendo um poncho né um poncho é aqui na frente seria assim como se fosse o triângulo né e aqui nas costas de seria reto tá vendo ele vai ficar reto aqui nas costas ficaria um ponto bem legal né eu gostei então pra quem quiser fazer a criança olha só que bonitinho uma gracinha né logicamente eu teria que fazer uma última carreira aqui pra fechar aqui a completar aqui a florzinha né aí eu faria diferente depois eu vou mostrar pra vocês como eu faria aqui no final tá bom por isso que eu deixei assim ok então vamos lá então esse ponto ele é múltiplo de três ea gente vai fazer circular ok então aqui vou fazer é um tanto só pra fazer o pontinho né é bom aqui eu vou continuar fazendo múltiplo de três tá sempre assim três mais três mais três e assim eu vou tá bom eu vou fazer uma pequena amostra tá porque eu aqui o importante é ensinar esta parte aqui porque aqui é facinho esse daqui é só ponto ver né é um ponto alto uma corrente é um ponto alto é um ponto ver simples tá eu vou só mais passar essa parte aqui pra vocês e como fazer os aumentos aqui nas laterais tá bom então chegando aqui tá eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo depois eu vou dar uma sugestão uma explicação de como fazer nesse caso vocês quiserem fazer assim tá bom depois eu dou uma sugestão pra vocês ok uma dica então aqui é só fazer uma duas três quatro correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu faço aqui um ponto alto vou pular aqui um dois aqui no terceiro eu faço um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto pulo um dois aqui no terceiro a mesma coisa e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira tá somente desta forma pulo dois aqui no terceiro eu faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá sempre assim bem fácil a primeira carreira não tem segredo então chegando aqui eu conto uma duas na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo eu venho dentro aqui do pontinho ver um ponto baixíssimo baixíssimo uma duas três quatro correntinhas vem aqui dentro do ponto ver e faço um ponto alto sempre eu vou começar desta forma tá e para terminar sempre vou colocar aqui um ponto baixíssimo tá e sempre vou entrar aqui dentro do espaço fazer as quatro correntinhas depois um ponto alto sempre assim não vai mudar não vai mudar tá então aqui ó vou fazer pontinho ver vou fazer seis vezes pontinho ver tá porque eu quero deixar ele bem no centro como eu tenho 12 pontos ver então vou fazer seis aí depois eu vou fazer a primeira carreira para fazer a borboleta tá da carreira para fazer a primeira carreira para fazer quatro correntinha tá então aqui ó uma duas três quatro cinco e seis tá bom aqui eu vou fazer assim uma duas correntinhas que vai ser meu espaço uma duas três quatro cinco correntinhas que vai ser meu espaço vem aqui contando aqui embaixo ou aqui mesmo onde você segurou uma duas aqui na terceira faço um ponto baixíssimo faço duas correntes e aqui eu pego no meu ponto ver no próximo e faço olha só é bem no próximo tá faço uma correntinha e aqui um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom esse trabalho é só nesse sentido sempre assim tá você não vai fazer carreirinha de ida e volta é sempre circular só circular então aqui no começo eu fiz igual é como eu falei antes sempre vai começar da mesma forma ok então aqui eu dei uma adiantada então aqui eu vou fazer meu último ponto ver assim tá normalmente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto agora vou fazer uma duas três correntinhas eu vou vir aqui no ponto alto seguinte faça que um ponto baixíssimo agora eu vou vir aqui trabalhar aqui dentro da argolinha tá bom então aqui dentro da argolinha vou fazer dois pontos altos fechado juntos faço uma duas correntinhas vem aqui na argolinha e faça um ponto baixo então agora vou repetir duas correntinhas dois pontos altos fechado juntos duas correntinhas correntinhas um ponto baixo aqui tá novamente duas correntinhas e aqui dois pontos altos fechado juntos duas correntinhas e um ponto baixo vou fazer mais uma vez duas correntinhas dois pontos altos dois pontos altos fechado juntos então aqui eu tenho uma duas três quatro correntinhas ok feito isso eu vou vir aqui no primeiro ponto alto faço um ponto baixíssimo faço uma duas três correntinhas vem aqui no ponto baixo vem aqui no ponto v e vou repetir o ponto v um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok então aqui eu adiantei novamente tá agora a gente vai fazer a primeira carreira do ponto fantasia seria essa carreira aqui tá essa daqui não conta tá essa daqui não conta então aqui olha só vou fazer o ponto vê normalmente tá aqui assim bom se você não quiser aumentar agora o que você vai fazer se vai dar uma lançada a que bem aqui ó Tá? Nesse espaço aqui, ó. Não precisa pegar aqui na correntinha, pode pegar assim mesmo, ok? Você faz um ponto alto. Aí, aqui, você não está aumentando, você vai poder continuar fazendo assim, até a quantidade que você achar que, né, vai começar a querer aumentar a peça, tá? Então, por enquanto, eu não vou aumentar, então, eu posso continuar fazendo assim, desse jeito, tá? Então, agora, eu vou vir aqui, né, no pontinho onde eu fiz os dois pontos altos fechados juntos, vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Feito isso, eu vou fazer uma, duas correntinhas pra dar espaço, segura aqui, e conto, um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui na primeira, e faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas, pego aqui, onde eu fiz os dois pontos altos fechados juntos, faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, venho aqui nesse mesmo espaço, igualzinho desse outro lado, venho aqui e faço um ponto alto. Assim, venho aqui no ponto V e faço o meu ponto V. Ok? E assim, eu vou seguir fazendo até dar a volta. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar novamente pra vocês. Aí, na próxima, eu posso estar aumentando, tá bom? Então, agora, eu vou passar pra vocês como fazer o aumento, ok? Olha só, eu venho aqui e faço o meu ponto V. Ok? Feito isso, eu vou vir aqui no ponto alto, eu vou fazer mais um ponto V. Aqui, assim. Tá? Aí, agora, o que eu posso fazer? Eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse mesmo ponto, tá? Nesse ponto alto aqui, e faço um ponto baixíssimo. Ok? Agora, eu dou duas laçadas e vou fazer aqui a minha borboleta. Eu acho que eu dei uma laçada a mais, né? Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos, fechado juntos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, fechado juntos, duas correntinhas e um ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos, fechado juntos. Aqui, eu continuo. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, fechado juntos. Uma, duas, três, quatro. Feito isso, vem aqui, no ponto alto, faço um ponto baixíssimo, faço três correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto V, porque eu tenho que fazer o aumento dos dois lados. Agora, sim, eu passo para o próximo ponto V e faço aqui, tá? E eu vou seguir fazendo dessa mesma forma, ok? Então, é só assim que eu vou fazer o aumento, tá? Então, aqui, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, tá? Para não ter dúvidas, ok? Aqui, eu fiz o ponto V. Então, aqui, ó, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto, tá? Aqui, onde tem dois pontos altos fechados juntos, eu pego aqui nele e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, conto aqui embaixo, um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, pego novamente aqui no mesmo pontinho que eu peguei aqui, né, igual, onde tem o ponto, os dois pontos altos fechados juntos, faço um ponto baixíssimo. Então, dou uma laçada, venho aqui, ó, onde tem as três correntinhas que eu subi, aqui nele, eu faço um ponto alto. No seguinte, aqui, eu faço um ponto V, tá? Então, sempre que eu for aumentar, olha só, aqui tá sem aumento, né, só tem um pontinho, tá? Então, aqui no seguinte, eu fiz assim, ó, o ponto V e fiz a correntinha, prendi aqui embaixo, no mesmo lugar aqui, que eu fiz o ponto V, com um ponto baixíssimo, tá? Aí, depois eu vim aqui e fiz a borboleta, tá? Então, é assim que a gente vai aumentar. Então, na próxima que você for aumentar, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, tá bom? E olha só, ele vai ficando assim, ó, ele vai, né, aumentando para os lados. Então, nessa outra peça aqui, eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer, ó, é apenas uma ideia, uma sugestão. Se vocês quiserem fazer uma peça assim, tá? Que seja reta aqui atrás, e aqui nas laterais, assim, tá? Pra fazer um poncho. Eu faria assim, né? Só uma sugestão, ok? É um exemplo. Eu faria aqui, por exemplo, 30 ponto V, aqui eu faria uns 25, aqui também uns 25, tá? Mais ou menos, tá? É isso daí que eu faria. Uma parte das costas um pouquinho maior. Por quê? Porque aqui seria uma coisa mais reta, né? Ele estaria aumentando assim, mas bem pouco. Aqui na parte da frente, ele vai aumentar bastante aqui para os lados. Então, por isso mesmo que eu faria menor aqui na parte da frente, né? A parte das costas um pouquinho maior, tá? Então, agora eu vou passar aqui pra vocês. Como eu faria pra terminar, né? Aqui eu faria o ponto V, né? Nessa carreira aqui. Aqui eu faria o ponto alto. Pegaria aqui, fazer o ponto baixíssimo. Aqui, tá? Aqui, assim, tudo aqui, nessa parte, tudo a mesma coisa, tá bom? Aqui eu faria uma, duas, três correntinhas, mais ou menos, pra ver se eu chegaria aqui, ó, nessa outra parte. Tá? Aqui, assim. Aí, eu faria o ponto baixíssimo. Três correntinhas, tá bom? Tudo bem. Dá pra colocar aqui três correntinhas, né? Se faltar, a gente coloca mais. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar, né? Então, ficou um pouco demais, a gente coloca mais uma. Aqui, ao invés de três, coloca quatro. Uma, duas, três, quatro, tá? Então, tem que ver se vai ficar muito assim, encolhido. Não pode ficar encolhido, né? Não vai ficar feio, tá? Aí, aqui eu faço normalmente, tá? Assim. Aí, na última carreira, posso estar fazendo mais uma carreira pra fazer o acabamento. Ou deixar assim mesmo. Também fica legal, tá? Assim, eu faria assim. Então, aqui, você pode estar fazendo desse jeito aqui, pra terminar, tá bom? É mais ou menos como a pessoa terminou o vestido. Eu não cheguei a dar uma olhada no detalhe, na barra, né? Do vestido. Não cheguei a ver, né? Mas, bom, eu creio que seja assim, tá? Bom, eu dei uma olhadinha na saia, no vestido, né? E na parte de baixo, parece ser ponto baixo ou ponto alto. Não dá pra ver, sinceramente, porque fica muito porrado, tá? É um acabamento bem simples. E ela, a pessoa colocou um picô, né? Então, colocou lá ponto alto ou ponto baixo, não sei, não dá pra ver. E colocou picôzinho. Um acabamento bem simples, ok? Então, se vocês tiverem mais algum ponto, que tiverem dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição do vídeo, ok? Aí, vocês podem estar enviando pra mim, que eu posso estar fazendo, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. Espero que tenha ajudado, né? E, bom, é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esquece de clicar no sininho pra estar recebendo as minhas notificações diárias. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Tchau! Tchau!